Olá, venho no contexto do 29º Seminário de Iniciação Científica da UFSC para falar sobre a pesquisa da qual participei através do PIBIC, com bolsa fomentada pelo CNPq. O projeto de pesquisa é orientado pelo professor José Luiz Almada Ginzel, e as atividades foram realizadas dentro do Departamento de Informática e Estatística da UFSC, no Laboratório de Computação Embarcada. Em parte por mim, Gabriel Baiocchi de Santana, e pelo bolsista anterior, Bruno Isaías Bonaldo Souza. Bom, a demanda por serviços de streaming de vídeo, YouTube e Netflix, por exemplo, vem crescendo nos últimos anos. Em 2017, 75% de todo o tráfego da internet era composto por dados de vídeo, e isso com compressão. Considere um vídeo, pode ser esse mesmo, como uma sequência de imagens. Se a cada segundo temos 30 quadros, cada quadro em resolução Full HD, e cada pixel nesses quadros utilizando 24 bits para representar sua cor, então estaríamos falando de cerca de 1493 megabits por segundo. Veja só o espaço que esse vídeo estaria ocupando se não fosse comprimido. Basta conferir a taxa de transferência da sua rede para perceber que ela é ordem de grandeza menor do que a que seria necessária para assistir vídeos como esse. E, de fato, isso apenas é possível graças à codificação de vídeo. O processo é bem complexo, mas sua essência está na exploração de três tipos de redundância nesse tipo de arquivo. As temporais, ou seja, informações que se repetem em imagens próximas na sequência do vídeo. As espaciais, que vêm dos padrões semelhantes dentro de uma mesma imagem. E as entrópicas, que se referem à representação binária dos dados. No contexto de streaming, não podemos depender somente das redundâncias temporais, pois se houverem problemas na transmissão de um quadro, a qualidade do resto do vídeo acaba comprometida, e o efeito não é nada agradável. Daí a importância das redundâncias espaciais, que são exploradas no processo chamado predição intra. Esse foi o foco desse trabalho. Sabendo que a decodificação de um vídeo é muitas vezes realizada em dispositivos móveis, é o seu caso se estiver assistindo do seu smartphone, são necessárias implementações que sejam energeticamente eficientes, e, portanto, se utiliza hardware dedicado para isso. Cumprindo o objetivo da Bolsa de Pesquisa, foram utilizadas técnicas de síntese de baixa potência para projetar um bloco acelerador que realiza predição intra segundo o padrão de compressão HEVC, também conhecido como H.265. Os testes iniciais indicam que a nossa arquitetura precisa de 44% menos potência do que aquela com que foi comparada. A energia gasta por pixel predito é maior, mas isso ocorre devido à frequência mais alta para a qual o hardware foi projetado. Também foi implementado um software que faz a predição intra. Sua função é fornecer dados para os testes de validação do bloco acelerador. Nisso, foi criada uma biblioteca aberta, visando proporcionar para os projetistas de hardware uma maneira simples de verificar a funcionalidade de suas arquiteturas. O programa desenvolvido foi integrado ao projeto do bolsista anterior para realizar a predição intra, mas não foi possível conduzir experimentos mais detalhados, pois o contexto do codificador completo seria necessário, algo cuja implementação foge do escopo dessa bolsa. Trabalhos futuros poderiam então expandir o projeto do codificador em software e melhorar a arquitetura de hardware para que seja possível avaliá-los no contexto completo da codificação de vídeo. Esse foi o relato dos trabalhos realizados nessa bolsa de iniciação científica. Obrigado.